Amores da minha vida, hoje é dia 7 de agosto, dia que eu estou editando esse vídeo E nós estamos na quinta posição dos podcasts de comédia mais ouvidos do Brasil Então se vocês puderem ouvir de novo, compartilhar pros amigos Ou pra quem não ouviu ainda e ouvir, gente, vamos ouvir por gentileza Vai que a gente consegue chegar no hashtag Oh meu Deus, ia ser incrível Então conto com o apoio de vocês e muito obrigada até este momento Vocês são tudo, agora vamos pro vídeo E aí queridos e queridas, eu sou Moisés Salvatório E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Mas antes desse vídeo começar, já deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho das notificações que tem vídeo terça, quinta e sábado Me segue em todas as redes sociais Não esquece de me seguir na Twitch pra você apoiar minha carreira gamer E também ir ouvir o nosso podcast lá no Spotify, Metendo a Língua É só você apontar a câmera pra esse QR Code que tá aqui na tela Ou clicar no link na descrição Hoje eu e Maria Eduarda vamos dar uma causadinha na feira Porque hoje é dia de fazer feira e vocês pediram muito pra gente ir lá causar de novo Só que agora a gente vai de lace, né? Ai Maria Eduarda, olha que rainha Olha o cabelol, olha o cabelol da mãe Olha, na puta Cadê o teu que te mostrou no teu? Cachos Meu amor, cachos naturais Isso aqui se chama cabelo, tá? Cabelo Tá preparada pra causar o desculpular e anarquizar? Tô preparadíssima Eu acho que vai ser assim, uma tiração Mas eu tô preparada Não vamos deitar e a gente vai fazer nossas boas compras De lace, porque somos assim A gente tá aqui com o cabelo hoje Qual que é o problema? O que que tem eu querer ser um sereio? É um trabalho lindo Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um ator Vamos? Vamos? Ai meu Deus, ele está indo mesmo Caralho Eu vou chegar lá como se eu estivesse na minha casa Eu também Não tô nem aí A gente vai comer um pastelzinho hoje? Vamos Vamos lá na nossa prima A gente vai passar um brinquinho Ai, arrasou Um brinquinho pra ficar bem vibes e tal Vamos chegar assim, ó Pum, pum, pum Vocês vão ver o tanto que a gente vai causar hoje Vocês não estão preparadas, amores Licença, bom dia Licença Hoje eu quero descontinho na feira, hein, Mari? Eu quero Bem chata Coloquei meu cabelo assim pra não amassar, né? Pra não amassar, é verdade, né? Não dá aquele glow Vou dar uma puxadinha pra cá também O meu é cacheável, né? Uma coisa assim, mais diferente, ó Nossa, tem uma textura boa Tem Vamos caçar os melhores preços na feira Porque a gente vai comprar uma alface, um tomate Sim Cebolalho, né? E banana E bananas Adivinha que essas cremosidades chegaram? Gente, chegamos na feira A feira tá logo ali na frente Vai ser hoje o que vai acontecer Tá preparada pra chocar a família tradicional brasileira? Eu também Hoje eu saí assim Peguei o cartãozinho já pra dar aquela passada Será que hoje vai passar? Acho que vai Então partiu, vambora É, é Eu vou gravar tudo Eu vou gravar tudo Tem que abaixar, amiga Tem que abaixar, mas barra Cuidado, mulher Pelo amor de Deus Cadê? Cheguei Será que vai ser aqui? Oi, voltei, amoreco Tudo bem? Gostou, amor? E ó, pra você, ó Olha o cabelinho O maninho, tá? O maninho, tá? Leite de contato Ó, milhões Hoje a gente veio comprar de novo, tá? Gostou? Pra você E aí, Mari? Vamos pegar uma bananinha Ó, ombro bem grandinho da irmã É, o ombro de nadadora A gente já queria essa bananda, que ela foi boa, né? Cresceu até meu cabelo Ó, fez bem pro cabelo, né? Cresceu bastante Foi babado, né? Vamos levar duas É, doinhas É a linda e a maravilhosa, desculpa R$10,00, de duas pano na barragem Ó, o descontinho da irmã Não precisa deixar sozinha, né, mãe? Não precisa ficar sozinha com essas bichas Uuuuuh Ele tá com ciúmes da gente? Ele tá com ciúmes Não pode ter ciúmes da gente É, não pode ter ciúmes Tem um pouquinho pra cada uma, tá? Ó, é débito aí, vai passar hoje? É, hoje vai passar, hein? O auxílio caiu É débito, né? É grandinho, é débito? É milhões, né? Cabelo de brasileira, tá? Tem seis salários mínimos da cabeça aos pés dela Passou o cartão? Passou, eu acho Passou? Deu autorizado, por favor! Autorizado, que delícia! Eu amo! Obrigado, viu, papai? Obrigado, viu, papai? Tchau! E aí, eu quero saber do meu descontinho, entendeu? Onde que eu vou arrumar? Tchau, papai! Obrigada, meu! Amém! Cadê, hein, os nossos outros papais? Cadê os eneus da feira? Quero saber do descontinho das moças bonitas na feira Alface, alface! Bom dia, amor! Tá boa? Acabei de pegar a bonita ali Obrigado! Cadê o papai do alface? É aqui? Então vamos, vai ser aqui Quem é que vai me atender aqui? Cadê o atendimento? Não tem atendimento pra LGBT nessa feira, né? Serviço! Cadê o serviço? Cadê o atendimento pros gays? Tudo bem, amor? E quanto tá o alface? Três, amor! Dois alfacinhos ou três? Três alfaces. Três alfacezinhos, porque a gente tá afim hoje. Pode ser esse aqui, ó. É, esse daqui. Oi? Ah, só por causa dos meus cachos? Sim. Cachos naturais, meu amor. Eu também sei o crespo aqui embaixo da minha alice, amor. Ah, entendeu! Ai, eu quero gritar aí, gente! Bom outro dia, morra! Eu quero aplausos mais alto! Tá cedo? Aqui é a hora da xerpa. A hora da xerpa. A hora da xerpa é abamado, né? Tá mais tranquilinha hoje, né? É o horário mesmo. É o horário lá, então eu vou ter que vir mais tarde da próxima vez. Como faz pra abrir uma barraca aqui na feira? Que a gente quer abrir uma barraca aqui? Tem que ir na prefeitura? Depois a gente vai na prefeitura, pegar o alvará, tá? Pra gente abrir uma barraquinha aqui com a nossa família. Aproximação. É o clube de aproximação. Ó, amor, uma alfaca segura, só eu tenho que pegar tudo. Não, eu vou carregar também. Nem, amor. Desculpa. Oi, pai! Tudo bem, pai? E aí, pai? Gente, o papai, mamãe! É um paro de chão? Não, a gente vai lá. Comprou o paro de chão? É, a gente já comprou. A gente tem que aproximar, né, mulher? É, porque o auxílio caiu esses dias. E aí, a gente veio na feira gastar, né? Aproximando, aproximando. Ó, aproxima. Não autorizado, Mari. Autorizado, mulher. Eu recarreguei hoje. Pelo amor de Deus. Autorizou, autorizou. Foi luxo, obrigado, viu? Boas vendas aí, papai. Tchau, papai. Vamos pegar o limão do papai? Vamos, vamos pegar o limão, sim. Dois por cinco? Escolhe, dois por cinco. Ai, que luxo. Vamos escolher, Mari, ó. Vamos sentir assim, ó, qual que é a energia. Eu sou do sentimento, sabe? Eu também, eu sou sensitiva, sabe? Tem que sentir. Acho que é esse aqui, ó. É dois por cinco? É dois por cinco? Ai, eu escolho esse daqui também, ó. O caixinho é débito, viu? Aproximação. Porque a gente tá podendo hoje, começo do mês. É, começo do mês, todo mundo tem dinheiro, né? Oi, pai! Ai, quanto tá o alhozinho, trans? Tá cinco? Ai, calma aí. Pera aí, que tem muitas compras. Cabelo na minha boca. E aí, vamos levar um alhozinho dele? Quanto é mesmo? Cinco reais? Pode puxar. Pode puxar? Ai, puxei! Ele é forte! Tem cartãozinho pra passar o cartão? Pode passar aqui pra mim que faz isso. Ai, então arrasou. Obrigado, viu, pai? Já pegamos um alho, já pegamos o limão. Ó, o alhozinho do Iran. Deus abençoe mesmo. Deus abençoe mesmo. Ei, vai querer! Vou. Vou querer. Vou querer sim, já já vou aí. Eita, não tá passando, miga? Olha aí, ó. Não tá passando, gente, o cartão mais. Tá passando? Eu sou autorizada. Limite esse título. Agora eu vou passar o doário. Tá, arrasou. Esperando pra ver se dá não autorizado ou autorizado. O doário, miga. O doário agora. Ei, 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 ei. É dividido depois, né? Hã? É dividido. O quê? É separado. Não, a gente é juntas, a gente é casada. É, a gente é casada. A gente não para junto, né? Não, não dá em nada. Onde comer um, comi dois, comi dois, comi dois. Comi o bonde, né? Já dizia o ditado popular, né, gente? Oxi! Não passou. Não autorizado. Agora deu não autorizado. Meu Deus, não autorizado. Ai, gente, que vergonha. O cartão não tá passando aqui na feira. Tá passando sim, gente. É, por causa do sinalzinho. Não tem de novo. Pois não. Dá uma olhade, hein. Vê se tá tudo certinho. Cinco conto de réis. Processando. Tá processando. Tá processando a Mari. Autorizou? Autorizou? Não autorizou, não. Ih, gente, não vamos levar o alho do mocinho? Não tem outra maquininha, não? Ele não tem. Porque meu cartão tá passando, que queijo. Isso aqui não é do crédito, não? Não, é débito, amor. Tem dinheiro no débito, moço. Caiu o assílio. Peraí, viu, pai? Que a gente já vai pagar. O negócio tá acontecendo ainda, né? Aham, tá acontecendo. Tá passando aonde? Meu cartão tá rodando na feira. Tá rodando na feira o cartão da Mari. Gente, não colou no cartão da minha amiga, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, tá aqui, viu, tio? Oi, amor. Peraí, que a gente já volta aí. A gente já pode comprar o tomate ali. Eita, vamos lá no bar. Tomar uma pinga já, essa hora eu amo. Licença, morecas. Boa tarde, cheguei. Bom dia, tá boa? A irmã só pegando um alhinho bem trans, né, irmã? Eu amo! A gente tem que ver meu cabelo, né? Não, a gente tem que dar uma olhada. A gente não vem bonita desse jeito pra feira, pra não se olhar no espelho, né? Agora vai passar o dinheirinho do alho. Se não passar, quebrou a canção. Ai, 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 deu certo, aconteceu. O auxílio caiu. É, eu quero minha via. Ai, eu vou colocar aqui dentro da minha sacola. Obrigado, viu, gente? Bom dia aí pra vocês. Tchau. Não sei, ele colocou cinco e passou. Só porque tinha que passar cinco anos, que ia ficar disso. Ai, dá aquele erro, né? Mas passou. Mas passou. Obrigado, viu, pai? Bom dia, galera. Bom dia. Ai, obrigado. Eu cortei açúcar da minha dieta, porque eu tava ficando, assim, com muitas flatulências. Sem açúcar, amor. Esse é sem açúcar. A gente não quer, não, chocolate. Ai, obrigado, moça. A gente só vai comprar... Ei! Ei, 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 Mael! Ó, encheu o saco! Eu amo! Eu amo! Vambora, vai ser aqui que vai acontecer. Uma coisa que eu enche é saco. Ai, vou pegar só algumas, né? Tipo assim, pra gente passar essa semana tranquila, né? Com um tomatinho bem branco. Tá com manchinho esse tomate aqui do moço, hein? Ah, esse eu não quero. Eu sei, mas eu brinco. É só uma tiraçãozinha, bem LGBT. Esse tomate é LGBT ou cisgender? Isso aí. É cis? É os dois. Tem que deixar ele crescer pra ele resolver, hein? Isso aí, tá certo? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tudo depende de quando ele crescer, porque é ele que vai decidir, né, moço? Tem que ter atenção, eu acho que tá bom já, né? Eu acho que tá bom. Dona, que bacana. Nossa boa salada da semana, né, Mari? Isso aí, esses vídeos aí. Pra televisão? Pra televisão, é uma reportagem pra Globo. Eu vou ganhar muito dinheiro. Pode, pode. Em nome de Jesus. Como é o nome dessa barraca aqui? Barraca do Felipe. É, vai pra Malhação. Barraca do Felipe, vai estourar de gente aqui, hein? É, no Cambuci, amor! Ó, pode vir aqui, porque eles tratam bem os LGBTs. Pode vir pra gente. Se tiver humilhação, a gente humilha também, né? É, porque a gente vai sempre vir aqui, hein? Obrigado. Obrigado, viu, pai? Tchau. Próxima, qual que a gente vai levar, Mariana? A gente já pegou. Cadê a barraca do papai? É, tá faltando um papai, hein? Um temperinho da terra? Um temperinho da terra? Você acha que… Boa tarde, amor! Boa tarde. Aí, Mari, aqui ó, vai ser aqui mesmo o que vai acontecer. Aqui ó, cebola de papai. Cebola. E um descontinho pras meninas? Tem desconto pras meninas? Ai, que delícia o descontinho. Vai ser aqui mesmo o que vai acontecer. Pode pegar? Vamos pegar patrinho? Vamos. Ai, que delícia! Ai, hein? Vou botar bem na pressão. E, amiga, a gente leva dessa? É, pode ser. É? Ai, que suadeira, viu? Eita! Eita, porra! Que cheiro de… Então, ó. Pra gente fazer o purê, né? Essas batatinhas. Mas aqui não dá, não. Pega mais, gente. Não, tá. É que é só pra nós duas, entendeu? É só nós duas. Porque a gente só mora nós duas. Nós duas e as entidades que moram com a gente. Pelo amor de Deus, Mariana. O latrão e o latrão não vai, não? Não, o latrão não vai. Ele tá dormindo. É, hein? Se não passar o auxílio, moço, a gente vai ter que deixar aqui, hein? Pegou o banote já? Aham, lógico. O auxílio emergencial. Tem que tirar aquele do leite da criança, né? E depois, o resto da feira, a gente faz assim. A revoada, a gente revoa… A revoada, a gente pode ir numa tabacaria um dia, dar aquele gol. Um roche, amor. Um rochezinho. Love 66, é buceta, né? Eu amo. Ó, vai passar. Aqui na máquina do moço, ó. Dá aquela passadazinha. Sem limite. Sem limite, hein, ó. Vai, Mari, passa o cartão. Eu tô passando, eu tô passando. Você gostou do meu cabelo? Que leve, bonito. Eu puxei aqui, ó. Obrigada, meu amor. Cadê ela? Obrigada. Ah, é aqui, ó. Não, a gente não faz entrega, não. A gente não faz entrega, não. É, a gente não faz entrega, não. Vai ser uma coisa assim só… não precisa. Obrigado, viu, mocinho. Tchau, amor. Tchau, obrigada. Você quer ficar comigo, meu amor? Aqui não é romance. Vamos continuar que a gente vai levar agora, Mariana. Não sei. Amiga, nem que leve aqui embaixo. Nossa, amiga, bate a cabeça, né? Pelo amor de Deus. E aí, tio? Tudo bem? Tá bem? Ah, mas eu vou trazer meu cooktop aqui pro moço dar uma olhada. Tava todo entupido. Bom dia, galera. Tudo bem? Tão boas. Aqui, ó, nessa barraca aqui. Ah, cheguei, hein? Chegamos, hein, amor? E aí, prima? Essa mexerica é boa, hein? A gente quer… A irmã só contando os malotes, graças a Deus, né, irmã? Tô esperando, né, amor? Prosperou. A gente quer uma dúzia dessa aqui, ó. Uma dúziazinha bem trans. Pega as mais docinhas, tá? Porque hoje a gente tá uma coisa assim. É, a gente tá bem docinha. E aí, pai? Olha, aquele aí é meu pai, gente. E aí, como é que você tá? Eu também, papai. A gente falou que ia voltar. E a gente voltou. E voltamos, hein? Eu amo! Esse vídeo vai pra Globo, tá, gente? Não queria falar, não. É. Do João Vitão. Ó, do João Vitão. Gente, pode vir aqui que eles tratam bem os LGBT, viu? Pode vir, né? Pode vir, sim. Eu amo! Eu vou vir fumar um rocha aqui com a moça um dia. Vou ficar sentada bem chata, bem dentro junto com ela. A gente tá querendo abrir uma barraca aqui na feira, hein. O que você acha? Esse espacinho aqui, ó, do lado, pra gente ficar juntas. Esse espacinho vai ser nosso. A gente vai na prefeitura, pedir o alvará. Não aguento. Ai, eu não aguento. Muita tiração. Ai, o papai acabou ali, ó. Ai, a gente vai lá pro papai! Amor! Meiga, você tá suandinha! Eu tô bem suadinha. Deixa eu dar uma abafada. Dá uma abafada. É leve, amor. Quanto que deu? Doce! Arrasou. Autorizou? Autorizou. Olha, que luxo! Obrigado, viu? Gente, um beijo, tá? Um beijo. O pessoal vai vir aqui comprar com vocês, tá? Nas costas, fala bosta, fala que vai pega, pega. E aí, tio? Bom dia. Como é que você tá, tio? Onde? Isso aqui é mandioca? Ai, mentira! Eita! Vamos levar um saquinho de mandioca, você sabe fazer mandioca? Não, mas nós aprendemos demais. Nós aprendemos a fazer mandioca. E aí, qual vai ser o cântico de hoje? Tem alguma música aí na manga pra cantar pra gente, pra galera? Claro! Uma música nativa. Habla mesmo, tio. Habla mesmo. Depois do Brasil começou. Tá bom. Cheguei, hein, pai. Vim pra comprar tudo hoje. Foi bem, gente. Eu quero ser. Eu posso fazer. Vai, vai, Mário! Hum, remexe o bobo. Ó, a mandioca lá mão. A gente quer essa mandioca aqui, ó. Eeeeee! Olha a caixão, gente! Uhuh! Remexe pra cá! Remexe pra lá! Caralho, tio! Você manda muito no rap! Meu, eu tô passando muito mal, sério. A gente tá pensando em abrir uma barraca aqui na feira, hein, pra causar com vocês. Pra vender cabelo. Pra vender nesses. A gente vai vender cabelo. Você gostou pra fazer meu cabelo? Você curtiu? Gostou? É débito, amor! Aê, bebê! Perica da irmã que a gente comprou. Vocês estão abafando, rapaz! Pra você! A gente lembrou de você, tá? Você sabia que a Mari, ela é uma menina maravilhosa? Eu também acho! Eu também acho! Mari linda! Mari linda! Uuuuh! Mariana! É Mariana! A Mariana quer samba! Samba Mariana! Na samba Mariana! Samba Mariana! Tarararara! Uuuuh! Samba Mariana, rapaz! Abafa! Abafa, pai! Tchau, pai! Tchau, pai! Uuuuh! Vamos no pastel, hein? É verdade. Bom dia, amores! E aí, prima! Chegamos, hein? E aqui o que vai acontecer de novo? Eu também quero ficar pertinho da minha prima. Quero ficar perto da minha prima. Você tá boa? Ai, meu Deus! E aí, mulher? Que luxúria, que poder! Não, você vai ter que as coisas e vai lá comprar o caldo de cana. Eu amo! Ah! Cabelo na boca, não! Arruma isso! E eu nem fiz atendimento. Cheguei aqui na minha prima, né? Prima do caldo de cana. Melhor de cana por cima! Ai, que delícia, prima! Olha, o da minha irmã, Mariana, é médio Mari. Médio, amor! Eu não conheço grande, não! Uuuuh! É com o quê? Com abacaxi? Não, não. Ó, o da minha prima ali é um médio com abacaxi. E eu vou querer uma latinha de coca, entendeu? Pra eu usar a latinha depois, pra eu baforar. Gente, vocês podem vir aqui na barraca, ó, da minha prima. Que ela trata super bem os LGBTs, não é, amiga? Pode vir aqui comprar com ela, ó, tá? Aprovado! É o melhor, hein? Dá aquela passada no auxílio. O auxílio Brasil caiu, a gente vem na feira gastar, né, prima? Aqui no caldo de cana da prima. Olha o caldinho da irmã… O quê? Falaram da gente? Ai, sério, parecia que você tava adivinhando. Você assistiu o vídeo? Meu irmão é fã de vocês. Qual que é o nome do seu irmão? Um salve nele, é Leandro, Leandro. Salve, Leandro! Cadê o meu filho, Leandro? Ele é fã de você, ele segue você. Ai, que luxúria, que poder aquisitivo, né? Mansão das Box? Ai, foi buceta, né, prima? Olha o seu pastel de cana com o que? Ai, que delícia! Segura, segura. Vai aparecer um monte de gente aí, tá? Pra comprar o seu caldo de cana. Você vai ter que atender os LGBTs? Com certeza! Ai, arrasou! Pois agora a gente vai comer nosso bom pastel, né, Mari? E pentear nossos grandes cabelos humaninhos. Ai, tá bem suadinho, tá bem suadinho. Eu tô bem suadinho também. Tchau, prima. Até a próxima, viu? Boas vendas aí. Vamos ali tirar uma foto com o pai? Vamos, vamos assim. Ô, pai, vamos tirar uma foto aqui? Vamos, demorou. Vamos, que tal? Demorou, bebê. Foi tudo, ó. Foi tudo. Cochura e poder. Tchau, pai. Obrigado, viu? Foi você que tá bom. Amém, você também. Amém, você também, viu? Vamos louvar bastante. 100% humildade. Ai, obrigada. Não vai descegar as pessoas assim, né? Humildade não precisa nem falar, porque... Des parece no meu rosto. Amém, amém. Obrigada, viu? Nós estamos só de passagem. A passagem nossa é curta, e nós somos passageiros. E a gente não tem que se divertir? Não tá certo? Com certeza, bebê. Então é sobre. Adorei vocês. Ai, a gente também. Amor, bom pra vocês, viu? Tchau, pai. Se o pessoal chegar aqui pra comprar com vocês, você solta o cântico, é? Da Mariana. Tchau! Gente, estamos indo embora, tá? Já fizemos nossa feira, né, Mari? Já fizemos nossa feira, nossos cabelos... Acabamos de comprar. Pegamos já, prima. Obrigado, viu, amor? A gente tá indo embora, pedi nosso Uber. E eu vou terminar de tomar meu bom refrigerante, tá? Tá cheio aqui de coisa. Ai, eu quero comprar um carrinho desse, hein? Gente, da próxima vez. Já estamos voltando pra casa. O que você achou das comprinhas de hoje, Mariana? Eu amei! Eu amei, gente. Tava mais tranquilo hoje, mas assim, foi incrível. A gente já é da feira, né? É, o pessoal já conhece a gente. Eu gosto assim, porque a gente só vai vir agora nessa feira. E detalhe, gente, curtam muito, comentem muito. Que tem outros lugares da feira que a gente não foi. A gente sempre foi no mesmo lugar, a outra vez e nessa. Só que tem mais pra frente e mais pra trás, pra gente explorar novos pais, né? Isso aí. Então se vocês querem que a gente volte na feira de ler esse montado que vocês quiserem, vocês podem comentar bastante, tá? Que a gente vem. A gente só vai quando tiver 30 mil likes. É, quando bater 30 mil likes, a gente pega e vai, tá bom? Então compartilha e faça viralizar, gente. Tá na mão de vocês, a fonte, né? Isso, isso. Eu já vou terminar o vídeo por aqui, gente. Porque a gente já tem o nosso bom close, já compramos nossas verdinhas, nossos leguminoides. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve, ouve o nosso podcast, aponta o QR Code aqui, ó. A câmera pro QR Code vai ouvir. Metendo a língua no Spotify, a gente vai ouvir apoiar a carreira podcaster das irmãs, tá? Apoia a minha carreira gamer também na Twitch, twitch.tv barra moçasalvatore. E é sobre, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! A gente falou que ia e a gente foi, artistas, meu Deus! Tchau!